Fala galera do canal, mais uma vez aqui no Morrinho, nesse morrinho, nessa paisagem maravilhosa aqui na nossa cidade, aqui no Prata. Galera, esse lugar aqui, galera, ó, pra você ver onde, galera, nós estivemos aqui, entendeu? O vídeo, eu acho que ainda não foi lançado, foi eu, o outro colega meu, Douglas e o Leonardo aqui. Nossa, paisagem muito bonita, onde não ainda viu até as luzes no céu, sabe? Eu não sei o que que é, não sei se é nave de extraterrestre, eu não sei dizer o que que é, mas tipo assim, é uma coisa diferente, sabe galera? Uma coisa diferente, uma coisa que me chamou muita atenção, eu não sei dizer, mas, nossa, de noite aqui é muito lindo, se de dia já é lindo a paisagem, imagina de noite, olha pra você ver, galera, olha esse lugar, olha esse lugar, a beleza da natureza, olha só, até que esse lugar é bonito, olha pra vocês verem, olha aqui, olha lá a nossa cidade, o Prata, a La Santa. Nossa, galera, é muito bonito aqui. Agora eu vou chamar a Luana, chega aí, Luana, vem aqui dar umas declarações aqui desse lugar, o que que você acha desse lugar, né? Porque, ô, esse lugar aqui é muito incrível, esse lugar é muito incrível, é um dos pontos turísticos mais famosos aqui da nossa cidade e aqui, e galera, venta demais aqui. Esse aqui é o único, eu acho que não é nem defeito, galera, não vou nem falar defeito. Já tá até ventando, não tá, Luana? Já tá ventando, aqui tá ela, Luana, chega aqui mais pertinho do seu namorado. Luana, seja sincera aqui, seja sincera aqui, o que que você acha desse lugar aqui? O que que eu acho desse lugar? Você acha um lugar bom, um lugar bonito? É, bonito. Porque, olha, né, falando, não, olha a vista desse lugar, olha a vista desse lugar, nossa senhora. Eu acho que, tipo assim, as pessoas têm que dar mais valor, né? Porque tem gente que não dá valor nesse, nesse tipo de lugar, né? Olha pra você ver, olha, olha, olha as paisagens, olha as paisagens, olha, não, olha o lugar, olha o tanto de verde, olha lá, galera, olha pra você ver o verde, olha, coisa mais linda da natureza, olha a cidade, olha lá, a cidade lá, o fundo, lá, tá vendo? Cidade ao fundo, olha aqui pra vocês verem, galera, eu vou chegar mais pra cá, chegar mais pra cá pra mostrar pra vocês, olha aqui pra vocês verem. Nossa, é muito incrível esse local, muito incrível. Galera, nós vamos gravar aqui no comecinho da noite também, galera, sabe? Vamos tentar iluminar, tentar iluminar não, tentar gravar, sabe? Olha pra você ver, galera, o tanto tá ventando, e nem tava ventando, né, Luana? E nem tava ventando, só foi começar a gravar, começou a ventar aqui. A Luana também acha esse local muito inesquecível, não acha, Luana? Ah, sim. Você não acha esse local muito bonito, esse local aqui? Ah, sim. É um local maravilhoso, não é bom pra fazer piquenique, não é? Ah. E é tão bom tá pertinho assim de você, tá perto da pessoa que a gente ama. Ah. Você não gosta? Não. Tá perto da pessoa, tá perto da pessoa que a gente ama? Ah. É bom, não é? Ah. Não é verdade? Não é pra vocês verem. Olha esse local. Pois é, galera. Pois é, tô mostrando aqui pra vocês. Olha lá, fumaça, galera. Colocaram fogo lá embaixo, lá. Mas não aqui no morrinho. Local lá pra baixo, lá. Nem sei aonde, que é lá perto do prato, lá. E é isso, galera. Daqui a pouco... Não daqui a pouco, né? Um pouquinho mais tarde. gente. Provavelmente, talvez vai ter gente por aqui. Mas mesmo assim, eu vou gravar pra vocês, entendeu? Vou gravar pra vocês. E ontem, não. Ontem, noite. Nossa Senhora. Pô, o céu tava muito bonito. Tava estrelado. Aí apareceu essas luzinhas. Sabe? Eu não sei que 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 era. Eu não sei se era nave de extraterrestre. Eu não sei o que que era. Mas um monte de luzinha mesmo, galera. Porque é tanto de luzinha mesmo, piscando. Aquele tanto. Pensa o tanto de luzinha piscando. Eu não sei que que é, galera. Não dá... Não dá pra... Tipo assim, não dá pra identificar mais ou menos o que que era. Sabe? Mas... Arranca pra vocês, galera. É uma coisa... Uma coisa sobrenatural mesmo. Sobrenatural mesmo. Então, galera. Daqui a pouco, vou voltar pra vocês. Gravar pra vocês aqui de novo. Mostrar. Vamos ver se vai aparecer algo diferente aqui hoje também. Galera, é... Olha pra você ver o precipício. Olha a altura disso aqui, galera. É muito alto, galera. É muito alto. Desperta, galera, aí, por enquanto. É muito alto, meu amor. Fala, até daqui a pouquinho. Tchau. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Até daqui a pouquinho, se Deus quiser. Até daqui a pouquinho, se Deus quiser. É nóis, galerinha. É nóis. Tamo junto. Daqui a pouco nós vai voltar de novo, tá? Vamos ver o que que vai aparecer aqui na parte da noite. Vamos ver se nós vai conseguir filmar alguma coisa no céu de noite. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.